Vou treinar hoje com o mestrão Rodrigo Ruiz. Bora. Bora para mais um treino. Bora para mais um round com o Rodrigo Ruiz. Bora. Ah, moleque, em breve ele vai lançar o curso online dele aí, né? Mais um round com o Rodrigo Ruiz. Mais um round com o Ruiz. Mais um round com o Ruiz. Mais um round com o Ruiz. E eu passei esse susto aí, fiquei doente, fiquei umas três semanas doente. Depois fiquei nove vezes no hospital. E como tá sendo a volta aí, só no aquecimento, já tá sentindo alguma coisa? Alguma diferença ou não? Cara, ainda não. Eu quero fazer umas séries bem fortes pra sentir se eu vou ter alguma queimação no pulo. Então, essa é a primeira série muito forte que ele pediu. Vem. Vamos, bora, bora. Vai lá. Vamos conversar amanhã, vai. Direto. Vai direto. Vai direto cruz. Vai direto cruz. Gancho. Direto. Bora, mano. É direto de cima e vai embaixo. Direto, direto. Vai direto cruz. 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 EquityCollex. Direct. Direct e cruza. Direct e se meteu no próximo saco do gancho. Direct e cruza. Direct e cruza. Tá junto. Cuxou tá o outro. Direct. Yeah. Direct e se meteu dentro baixo. Doerda. 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 Clovo. Direct e cruza. Direct. Direct e esquiva a direita. Jovem direto cruze, chute. Futebol. Girate. Superman. Girate, 2, girate. 1, 2, 3, 2, 1. Girate. Diabo, direto, 2, 3, 2, 1. Cruzo aqui. Girate. Gancho. Contra a mão. Isso. Diabo, direto, cruza. Doelho. Dois. Futebol. 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 Cora direto, essa direto na posição junto Eu vou todo na posição Dire это cruza Cruza Tira Direito Cora direto E aí, como é que você está? Bem? Estou melhor do que eu esperava, viu? É mesmo? Que bom! Reflexo bom! Graças a Deus! É, você assinou rápido! E a... O gás está tranquilo! A pressão na tua área não falou, continua forte! É! Está forte! Melhor do que eu esperava! Mas também já estou voltando aos pouquinhos! Ante ontem eu fiz um treininho de boxe, treininho com o Bob! Hoje então é o segundo treino pós-Covid! Segundo treino pós-Covid! Não, de boxe é o primeiro! Muay Thai é o primeiro! Não, mas de... Ontem você fez um treininho... Eu tenho todo dia, desde que eu cheguei do hospital! Aí comecei a fazer supino... Uma série mais isolada! É, duas séries! Musculação, supino e tríceps! É... Costas e abdômen! Aí depois... Voltamos! Voltamos! Graças a Deus! Isso aí, monstro! Para aí, pô! Para aí, cadê seu dedo aí? Mostra aí!